Olá, caro estudante, é um prazer ter você novamente no curso de Portugal Studio Lógica de Programação. Dando continuidade ao nosso curso, vamos continuar aqui com estruturas de repetição e hoje vamos ver a estrutura para. A estrutura de repetição para é usada quando um determinado bloco de instruções deve ser repetido um número conhecido de vezes. A palavra reservada para indica o início da estrutura de repetição. Após essa palavra, vem o nome de uma variável que irá controlar a quantidade de repetições do laço. Essa variável deve ser do tipo inteiro e pode ser declarada no bloco de declarações de variáveis ou dentro da própria estrutura. Depois é definida a variável de controle, se define o valor inicial que será atribuído a variável de controle. Em seguida é definido o valor que irá encerrar o laço. Na verdade aqui saiu trocado, será definido o valor e o valor que irá encerrar o laço. Ou seja, as instruções seriam repetidas enquanto a variável de controle tiver o valor menor ou igual ao valor final. Agora pode ter ficado um pouquinho confuso, mas isso aqui a gente vai ver na prática depois. Por fim, é definido o valor de incremento ou decremento. Esse valor é utilizado para incrementar a variável de controle após cada ciclo de execução. Então aqui temos uma estrutura que utiliza a estrutura para. Então temos o início aqui, a gente tem a declaração das nossas variáveis C, que vai ser o controlador, e o tab aqui que vai receber alguns valores. Então dentro dessa estrutura para aqui, a gente tem a declaração do nosso valor inicial. Então o C vai começar em 1, ele vai até em 10. E a gente começa com o valor 1, que é o incremento, a gente vai incrementar de 1 a 1. Cada vez que ele entrar dentro desse laço, esse valor final aqui vai ser incrementado. Então ele vai entrar aqui, o tab vai receber o valor de C, então o C vai ser igual a 1. Então 1 vezes 3 vai ser guardado aqui nesta variável tab. Vai imprimir uma mensagem no texto e vai voltar aqui para cima. O C ainda é menor ou igual a 10? Sim, então ele é valor 2. Então ele vem para cá, realiza-se os cálculos, então vai ser 2 vezes 3, vai ser guardado nesta variável tab e mostra a mensagem. E nisso incrementa-se, o 2 agora passa a ser 13. E assim sucessivamente até que atinja o nosso valor de controle aqui. Vamos ver na prática agora como isso se comporta, tá bem? Bom, estamos aqui no nosso Portugal e vamos começar a nossa codificação. Então eu vou declarar um inteiro, eu vou colocar um inteiro, pode ser como a gente tinha ali, né? E tab, que eu vou utilizar como se fosse uma tabuada, tá bem? Então eu vou colocar assim a estrutura para, vou abrir e fechar e já vou colocar as chaves aqui. Então a gente começa declarando o nosso valor inicial, então o C vai começar I1, tá? Então enquanto o C for menor ou igual a 10, eu vou incrementar o C em uma unidade. Então é assim que funciona mais ou menos a estrutura de controle para, tá? Lembrando que é ponto e vírgula aqui dentro, tá? Então ele vai executar esse bloco até que essa condição aqui seja satisfeita, tá? O C começa I1, tá? Ele vai incrementar, depois ele vai incrementar, vai virar 2 e ele vai testar aqui, tá? Enquanto esse valor aqui for menor do que 10, ele vai repetir as instruções que tem aqui dentro, tá? No caso a instrução vai ser tab, vai receber C, vezes... Vamos colocar uma tabuada do 2 aqui para facilitar, tá? E eu vou colocar para lhe mostrar na tela, tá? Então escreva... Vamos colocar assim, ó... Barra N... Não é escreva, né? Eu vou colocar assim, ó... 2... Vezes... Aí eu vou colocar o valor do C... Vou fechar... Vou colocar... Igual... E vou colocar... Tab... Ok? Então vamos executar aqui, se a gente executar esse... Esse bloco, então a gente tem a tabuada do 2 aqui, ó... Tá? Então ele executou 10 vezes essas instruções aqui dentro, tá? Para facilitar, vamos jogar essas variáveis aqui, tá? E a gente vai executar passo a passo novamente. Deixa eu limpar aqui, tá? Então vamos executar. Ah, uma coisa interessante, tá? Que essa variável pode ser declarada aqui dentro. Então é o que geralmente a gente encontra por aí, tá? Então eu posso declarar um inteiro aqui dentro, tá? Dentro da estrutura para, tá? Então basicamente a estrutura para tem três parâmetros, né? O primeiro é qual o valor que vai ser o inicial, a nossa condição de parada e o nosso incremento ou decremento, tá? Então aqui neste caso, o C++, a gente está incrementando de 1 a 1, tá? A gente poderia fazer um decremento também, poderia fazer menos menos, tá? Também poderia. Vamos só mudar aqui, eu vou colocar igual a 10. Quanto for menor ou igual a 1, vamos colocar menos menos, tá? Se a gente rodar isso aqui... Ah, estava parado ali. Deixa eu só limpar. Vamos limpar. Limpamos tudo. Igual a 10. Enquanto C for menor ou igual a 1, C menos menos. Vamos jogar o C para cá. Vamos ver como é que ele se comporta. Deixa eu só colocar o C aqui em cima. Aqui está invertido, né? Agora, enquanto ele for maior ou igual a 1, por isso que ele estava encerrando ali. Agora, se a gente executar, deu um erro na linha 8, porque... Vamos verificar. Se... Deixa eu apagar aqui. Colocar de novo inteiro aqui. Teiro. Inteiro. Inteiro. Agora sim. Quanto C for maior... Vamos limpar essa mensagem. Faltando um ponto e vírgula. Onde que está faltando um ponto e vírgula? Aqui, pessoal. Ficou trocado, tá? Então, o nosso... Agora sim. Tá? Então, a gente executa, tá? Então, ele começa em 10. Aqui, ele vem decrementando, tá? Vamos fazer das duas formas, tá? Vou colocar igual a 1. Então, aqui, enquanto ele for menor ou igual a 10. Mais, mais. Tá? Então, vamos limpar aqui. Vamos limpar. Vamos jogar essas variáveis aqui para baixo. E vamos executar passo a passo. Então, começou lá em cima o tab. Tá? A gente entrou dentro do laço aqui. E ele vai iniciar. O C igual a 1. Que a gente definiu dentro da estrutura aqui. Tá? Ele vai calcular o valor do tab agora. Tá? Ele colocou o valor do tab igual a 2. E agora, o próximo passo, ele vai mostrar essa mensagem na tela. Então, mostrou aqui. Tá? Então, o C. O C tem valor de 1. Tá? Que era o que estava guardado. Agora, ele foi incrementado para o valor 2. Porque a gente tem o incremento lá. Tá? E o tab, que foi a multiplicação. 1 vezes 2. Tá? Vamos voltar para cá. Agora, o C tem valor de 2, né? Então, vai ser 2 vezes 2. Vamos executar. O tab agora tem valor de 4. Ele vai mostrar essa mensagem na tela aqui. Tá? Vai mostrar 2 vezes 2 igual a 4. Tá? Porque o C tem valor de 2. E o tab tem valor de 4. E já vai incrementar o valor de C. O C vai passar a valer 3. Executou. Tá aqui o valor de 3. Então, ele vem para cá. Tá? E só que cada vez que ele incrementa, ele testa aqui dentro. 3 é menor ou igual a 10? Sim, é verdadeiro. Então, ele entra dentro dessa estrutura que está dentro do laço para. Tá? Então, ele vai mostrar a mensagem aqui. 2 vezes 3, que é o valor do C que a gente tem aqui. Tá? E vai mostrar igual a 6. Que é esse valor do tab aqui. Tá? Quando ele mostrar essa mensagem, ele já vai incrementar. Vai utilizar esse comando aqui, ó. E vai incrementar o C para 4. Tá? Então, incrementou. Incrementou aqui. E a mensagem está aqui. E ele testa. O C igual a 4. Ele é menor ou igual a 10? É verdadeiro. Então, ele continua dentro do laço. Tá? Então, ele vai executar todas as vezes aqui. Você pode vir olhando aqui as variáveis, né? Então, vamos executar aqui. 9. E o último passo lá, ele vai mostrar o 10. E ele vai finalizar. Porque quando ele incrementar para o 10, ele vai testar aqui. 10 é menor ou igual a 10? Sim. Ele vai mostrar. E não vai incrementar mais. Porque ele seria o 11. E aí, com o teste lógico, ele finaliza. Tá bem? Então, enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai mostrar. A gente pode fazer da forma invertida também. A gente pode colocar daquela outra forma. Maior ou igual a 1. Então, menos, menos. Tá? Vamos executar aqui. Se a gente executar, a gente tem o C igual a 10. O tab igual a 20. E vai mostrar no console, a nossa saída. Pode ver que o C foi decrementado para 9. Ele continua dentro do laço, porque ele é maior ou igual a 1, né? Então, ele vai mostrar a próxima linha. A gente pode ver que o C foi decrementado. E assim, ele vai fazendo todas as interações dentro do laço, tá? Então, a estrutura para, ela funciona mais ou menos assim, tá? Vamos utilizar bastante essas estruturas, principalmente a para aqui, quando formos trabalhar com vetores e matrizes, tá bem? Agora a gente vai fazer alguns exercícios, utilizando a estrutura para, tá? E sugiro que você dê uma treinada também, aí, tá? Implemente esses códigos para você pegar o jeito, né? Uma massa cerebral aí, a fim de ter bem ciente como que se utiliza essa estrutura, tá? Basicamente, são três parâmetros, como eu disse, tá? É o nosso valor inicial, a nossa condição de parada e o nosso incremento ou decremento. Geralmente, é desta forma. Geralmente, a gente incrementa ou decrementa, tá? A gente pode passar aqui, a gente está incrementando de 1 a 1, mas a gente pode incrementar de 2 a 2 também, de 3 em 3, tá? Aí depende da sua necessidade. Neste caso aqui, a gente montou uma tabuadinha bem simples. utilizando uma estrutura para, tá? Então, montamos uma tabuada do 2, por exemplo. Poderíamos montar uma tabuada do 5. Só mudar aqui e a gente executa uma tabuada do 5, por exemplo, aqui. Neste caso, os valores são corretos, só tem que botar o 5 agora aqui, né? Coloco o 5 e executo. Agora sim, ficou certinho, tá? Então, estes 5 e o x aqui estão como texto. Aqui é o valor do c no momento. E o tab é o valor que foi calculado para esta interação. Tranquilo? Bom, qualquer dúvida você deixa nos comentários aí, tá? E nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau!